Falando assim, de mulher pra mulher, então vem. Ela lidera uma equipe com mais de mil mulheres e ensina elas serem donas do seu próprio negócio. É criadora de uma rede de apoio que resgata mulheres da violência doméstica, despertando a autoestima. Hoje a gente recebe na nossa casa a empreendedora e escritora Aldriandrade, que vai falar do livro dela, O DNA da Empreendedora. Vai dar algumas dicas também pra que as mulheres que desejam empreender... Você mandou bem na pandemia e algumas coisas? Tem vontade? Então fica de olho, que ela já tá aqui pra responder. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Olá, muito obrigada. Muito obrigada. Prazer é todo meu, tô bem feliz de estar aqui. A gente também, viu? Que bom. Prazer. Conte pra mim como é que surgiu a sua história com o empreendedorismo. Olha, foi algo bem inusitado. Eu sou professora e numa determinada época da minha vida eu resolvi migrar de carreira e fazer em paralelo uma venda de cosméticos, mas de uma rede direta de cosméticos. E nesse mercado que eu não sabia fazer nada, eu fui me redescobrindo e aí eu aprendi nesse processo a fazer realmente o negócio acontecer. E muitas pessoas me perguntavam, falavam, mas como é que você faz? Em questão de oito meses eu tinha ganho vários reconhecimentos dessa empresa multinacional. Que legal. E eu tinha ganho carros, viagens, joias. E eu realmente não tinha uma receita. Eu fui fazendo e foi dando certo. E muitas pessoas me pediam, mas como é que é? Me explica. E eu realmente não sabia de fato o que eu tinha feito. Eu sabia que eu tinha feito e dado certo. Uma bela época eu falei, não, eu preciso ajudar outras pessoas a fazerem o que eu faço. E foi aí que surgiu a ideia de colocar tudo num livro. E por isso que surgiu o DNA da empreendedora. O que a gente tem no livro? Tem o livro aqui na sala? É, o livro tá aqui. Nossa, pra gente. Esse é o seu livro, inclusive. Obrigada, Aldi. Eu que agradeço. Que demais. E aí, o que a gente encontra no livro? Olha, o livro eu falo de um pouquinho, um pouquinho de tudo. Eu falo desde a história da mulher, né? Dentro do mercado de trabalho, do mercado de trabalho formal, mercado de trabalho do empreendedorismo. Eu começo a falar também um pouquinho dos campos de atuação dessa mulher, aonde ela pode estar. Falo da valorização, da autoestima das mulheres, que muitas vezes vão se perdendo ao longo do caminho. Elas se tornam mães, donas de casa. E essa autoestima vai se perdendo, vai ficando aí na rotina do dia a dia. Então, eu busco resgatar um pouco dessa autoestima. Falo um pouquinho também sobre disciplina, sobre foco, porque ter um negócio é você rodar vários pratinhos ao mesmo tempo, né? E pra mulher mais ainda, porque ela tem uma subdivisão de ser mãe, dona de casa, muitas vezes cuida dos pais. Tem que trabalhar fora e ter o seu próprio negócio, precisa de algumas ferramentas pra dar certo. E uma dessas ferramentas é o foco, é a disciplina, é a gestão financeira do seu próprio negócio. As mulheres, geralmente, ela tem um negócio e ela entrega toda a parte financeira na mão dos homens, do marido. E eu ensino pra ela que não, que ela pode também fazer a gestão do próprio negócio dela. E na pandemia agora, a gente teve mais uma coisa além da liberdade financeira, que é a liberdade geográfica. Então, eu ensino que ela pode estar no mundo inteiro e ela pode ganhar dinheiro. Ela pode ser livre, né? Ela pode, às vezes, sair daquela marra de, ah, se eu sou mãe, eu não posso ser empresária. Se eu sou empresária, eu não posso ser mãe. E não, ela pode ser tudo isso. Que gostoso isso. Como é? Pra as mulheres que começam a ter aula com você, a pegar as suas dicas, como que elas chegam? E como é vê-las prosperando, empreendendo? Como é que é essa sensação? Pois é, eu acho que essa é a parte mais gostosa do meu negócio. Porque as pessoas chegam realmente sem acreditar nelas mesmas. Elas chegam com um sonho, mas muitas vezes esse sonho não tem nenhum propósito. Ela não sabe por onde começar e ela acha que ela já começou fadada, dá errado. E aí eu mostro que não. Então, eu começo trabalhando esse resgate do autoconhecimento. começo a trabalhar todas as potencialidades, porque todas nós temos muitas potencialidades, ainda que adormecidas, né? E eu começo a trabalhar isso com elas, mostrar que, de fato, a gente tem muito potencial. E o que a gente não tem é a coragem, e muitas vezes o empoderamento, que é uma palavra tão falada, né? É o empoderamento de dizer, não, eu posso e eu tenho um caminho. E aí eu começo a permear esse caminho dentro das suas próprias possibilidades. Então, trabalho muito individual. As minhas mentorias com as mulheres é de maneira muito individual e peculiar, porque eu trabalho cada fragilidade de cada uma e cada potencialidade de cada uma. Então, os resultados, eles são muito diferentes umas das outras, mas o grande barato de tudo isso é que eu pego, às vezes, um carvão lá e, de repente, eu vejo uma pedra, um diamante lapidado. E a mulher dizendo, não, realmente eu posso. Esse é o meu papel na sociedade. E muitas delas, inclusive, montam suas próprias equipes, começam a trazer outras mulheres para fazerem isso. Então, vira uma grande rede de empoderamento. E é muito legal quando a gente fala essa palavra, às vezes as pessoas ficam pensando, o que é isso, né? O empoderamento é bem isso que ela começou a comentar aqui, né? Eu tenho uma empresa e eu vou contratar outras mulheres. Então, assim, se na sua rua tem alguém que, sei lá, faz bolos, né? Compre bolo dela, porque se você tem uma loja, provavelmente ela também vai na sua loja. E eu acho que essa é a rede, né? De você valorizar o trabalho das mulheres, que há muito tempo ficou guardadinho. Como ela disse, ainda tem essa coisa, esse receio, esse medo. Será que sou capaz? Será que eu consigo, né? E eu acho isso muito bonito. Empoderar é você dar a chance, é valorizar outra mulher. Isso é muito bonito. E quando a gente começa assim pequenininho, você vai fazendo isso com outras, outras... Você vai vendo que fica uma rede gigante e é incrível. O Léo tem uma perguntinha pra você, claro. Vamos lá. Tem uma perguntinha. A gente sabe que a mulher, né? A mãe, ela tem o trabalho mais difícil, né? Que é o trabalho do dia a dia. A gente sabe disso e realmente é o mais complicado. Fazer algo dentro do seu dia a dia pra empreender facilita? Porque eu conheço dezenas de mulheres na pandemia, amigas, né? Que ganham dinheiro hoje com compotas que já faziam, com bolo, como a Biane falou. Até mesmo com empresa de limpeza, né? Você acha que isso facilita também empreender dentro de coisas do seu dia a dia? Muito. Facilita muito. Nós tivemos aí na pandemia um aumento de quase 14 milhões de novas MEIs, né? Novos microempreendedores. E dentro desses 14 milhões de novas MEIs, muitas delas eram mulheres. Porque hoje ela vê, ela se vê às vezes muito segregada no ambiente corporativista. A mulher, ela, normalmente no ambiente corporativista, ela precisa fazer uma escolha. Ou ela é mãe, ou ela é empresária, ou ela é mais executiva de sucesso. Ela não consegue fazer as duas coisas. Numa contratação, hoje de uma empresa, normalmente as pessoas perguntam, você pretende ter filhos, você já é mãe, isso já é realmente um filtro e uma peneira para que ela não ocupe cargos mais elevados, independente da condição intelectual ou formação dessa mulher. Então, realmente o empreendedorismo, ele faz com que ela tenha o seu próprio negócio, ela tenha a sua própria agenda. E eu falo muito disso para as minhas mentoradas, né? Sobre agenda. A agenda, ela é a sua grande aliada, né? Aquela coisa de você ter as suas tarefas do dia seguinte colocadas no papel. Você ser dona da sua própria agenda. Geralmente eu falo assim, se você não for dono da sua própria agenda, alguém vai te contratar para que você faça o que está na agenda dele. Então, a mulher, ela consegue ter essa flexibilidade de ser mãe, de ser dona de casa, de ser esposa, de cuidar dos pais. E ainda assim, conseguir ter sucesso, êxito naquilo que ela faz no seu próprio negócio. Então, acho que isso é fantástico. Eu acho que isso é muito legal. O que você falaria para as mulheres que estão assistindo o programa e que tem essa... Fala assim, ah, eu acho isso tudo que ela está falando incrível, mas eu ainda tenho medo. Será que eu realmente dou conta? Qual que é o primeiro passo para tudo isso? É, tem algumas frases de efeito, mas eu gosto bastante que elas falam assim, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? O medo, ele é importante porque ele é um aferidor de perigo, no entanto, ele não pode te paralisar. Cada vez que você sentir que esse medo está te paralisando, ele não é positivo. Ele tem que ser realmente aquilo que vai te dar cautela para o próximo passo. Mas se você tem um propósito, se você tem um sonho, o mais importante é você começar. Eu falo, coloque os pés que Deus vai sempre colocar o chão. Então, dê o seu primeiro passo, a escada é longa, mas não olha lá no topo da escada, olha o primeiro degrau, aquele que está mais próximo de você e procure pessoas que vão poder te orientar nesse processo, pessoas que realmente vão te dar a mão e vão te ajudar a dar o próximo passo. Isso é o mais importante, quando a gente não se sente sozinha, por isso que é uma grande rede de empoderamento. É você começar algo com pessoas que acreditam em você, com pessoas que podem te ajudar a dar o próximo passo. E muitas vezes ela não vai encontrar essa pessoa que acredita, mas é importante ela dar esse passo, porque as pessoas começam a ver que ela está crescendo e começam a querer estar perto. Isso faz com que a gente comece a se sentir mais empoderada e mais realizada. Isso é muito legal. Lembrando sempre que é um começo, né? E para você fazer qualquer coisa, você vai ter que ter dedicação, estudo, você vai se atualizando, aí você vai engrenando, né? Hoje, você pensa assim, devia ter empreendido antes? Com toda certeza. Sem sombra de dúvidas. Eu falo que se eu tivesse conhecido o empreendedorismo há 20, 30 anos, com certeza eu estaria muito à frente. Eu sei que ainda tem uma longa jornada, uma longa caminhada. Hoje, meu foco é empreender e ajudar pessoas nesse processo, mas eu tenho certeza que se eu tivesse começado antes, assim, o quanto antes você começar a fazer as suas próprias escolhas, ter a sua liberdade geográfica, a tua independência financeira, isso vai te melhorar de dentro para fora, né? Eu falo que é isso. O empreender, você começa a ficar autoconfiante e isso vai te melhorando de dentro para fora. E, de repente, quando você se vê, você já nem se reconhece mais. Você fala, nossa, eu não sou mais aquela de antes, né? Porque é um processo de revolução interna e de construção. É uma construção. Que lindo. E você merece, viu, mulher? Obrigada. Onde a gente pode encontrar seu livro? Eu tenho o Instagram, que é audrey.andrade. E lá tem um link onde a pessoa clica e ela faz a aquisição do livro, preenche lá um questionário, inclusive, para ajuda, que eu posso trabalhar com ajuda. É te dar o próximo passo. Essa é a minha missão. É ajudar pessoas, ajudar mulheres em especial a se descobrirem, se redescobrirem e acreditarem em si mesma. Que lindo. Audrey, seja muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. Muito obrigada pelo presente. Eu que agradeço. Fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu que adorei. Você de casa, ouviu? Vai com medo mesmo. Eu vou repetir a rede social dela. Audrey Andrade está aparecendo aí para você. Tem o contato também do e-mail, que é seguramente.mktdemarketing.gmail.com e o telefone é o 11-2960-939. Muito obrigada. Um beijo para você. Beijo para você. Muito obrigada. Boa tarde. Maravilhoso. Que demais. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.